Olá, meninas e meninos! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Se é a primeira vez que você está aqui, muito prazer! Meu nome é Poliana Formoso. Se você entrou aqui porque você quer aprender a fazer laços infantis, você chegou no lugar certo. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de todas as notificações pra você ser notificada sempre quando eu postar uma aula nova. Me segue também aqui no Instagram pra você ficar por dentro das novidades. Eu tô sempre postando novidade por lá, tá? E o passo a passo de hoje é desse laço super lindo, leve, clássico, pra gente vender bastante agora nesse inverno. Olha só que fita maravilhosa, gente! Pra esses materiais, vocês vão encontrar no site da Henriquei Artes, tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo, então, basta vocês clicarem no link na descrição pra vocês irem direto pro site. Não esqueçam de usar o cupom de desconto POLICINCO pra garantir o desconto de vocês, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo abençoado de hoje. Então, pra gente fazer esse lacinho, a gente vai precisar da fita telada, gente, fita telada de tela, tá? Eu tô um pouco rouca novamente, né? Então, peço desculpas pra você, mas não poderia deixar de trazer esse vídeo hoje. Já tem alguns dias que eu não posto nada, então eu não podia deixar de trazer esse vídeo hoje, tá? Tava prolongando, prolongando, mas não tive como não deixar de trazê-lo hoje, tá bom? Por motivo de saúde mesmo, gente. Tô com pneumonia, mas tá tudo dominado, tudo nas mãos do Senhor, tá? Então, a gente vai precisar de 30 centímetros, vamos precisar de 22 centímetros, e vamos precisar de 20 centímetros, tá? Pra fazer esse lacinho. Eu achei que ele ficou super lindo, deu um tchó no cabelo, ficou um laço muito arrumado. Bem estilo inverno mesmo, achei que ele ficou super chique, tá? E espero que vocês gostem, fiquem no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai pegar a fita com 22 centímetros. Vamos marcar o meio e vamos colocar, gente, um alfinete aqui, porque não tem como selar, né? Não tem como selar, então coloca um alfinetezinho, uma agulha, só pra gente poder marcar o meio, ó. Tá? Aqui, ó. E vou transpassar. Essa fita, ela tem lado, tá, gente? Então, observem. Ela tem frente e verso, tá? Então, observem pra vocês fazerem certinho. Então, eu transpassei aqui, ó. E transpassei aqui. Ó. Vou vir com um alfinete e vou fazer isso daqui. Ó. Só pra não sair do lugar, tá, gente? Porque essa fitinha, foi como eu falei, não tem como selar. Então, tem que ter uma certa atenção com ela. Apesar dela dar uma queimadinha, mas ela não sela. Pronto. Ó, ficou assim. Ficou com 10 centímetros, tá? Vou fazer a mesma coisa com essa parte, ó. Gente, eu não sei se eu tô com Covid, vou fazer o teste Covid ainda, segunda-feira. Mas eu acho que eu não tô com Covid, não, tá? Mas agradeço aí a preocupação de vocês que já estão sabendo aí do meu repouso. Ó. Venho. E transpasso. Eu transpasso aqui, ó, mesmo nos buraquinhos da tela. Aqui ficou o nove. Tá bom? Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer? Aonde a gente transpassou, que foi aqui, ó. Eu vou pegar e vou colocar um em cima do outro, né? Aqui onde eu, ó, transpassei. Só que eu vou deixar aqui, ó, o mesmo espaço dos dois lados pra ficar certinho. E aqui, ó, nessa parte, eu vou deixar um centímetro. Tá? Vou deixar um centímetro aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Fiquem atentos para essa questão. Então, eu vou marcar aqui certinho, meio. Ó. Pra gente poder fazer o alinhar. Tá bom? Um centímetro. Vou pegar minha linha com agulha. E vou aproveitar pra responder algumas meninas lá do Instagram. Essa aqui é a linha que eu uso, gente, ó. Cetanil. É a linha forte plastificado. Tá bom? Cem por cento poliamida. Existem várias marcas de linha cem por cento poliamida. A que eu gosto mais é essa daqui. Tem até outra marca que eu uso também. Só que agora eu não lembro a marca. Ela tá ali guardada. Porque eu não gravo. Mas... A que eu mais gosto mesmo é essa aqui. Tá certo? E o tamanho da minha agulha é a número seis. Agulha número seis. Ela tem cinco centímetros. Trouxe. Tá? Pronto. Agora, a gente vai alinhavar. Vamos dar um pontinho. Ó. Peço que vocês deem um ponto, ó. Puxa o ponto. Vai no segundo ponto. Pega tudo. Cuidado, porque tá com um monte de ponto ali, ó. Pega tudo. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos. Pronto. Dei seis pontos. Agora, eu vou tirar as alfinetadas. Não precisa usar cola. Fica até de silicone, nada disso, tá? Bota os alfinetes que já vai resolver. Tá bom? Ficou dessa forma, ó. Agora, você vai puxar. Tem gente que pergunta se eu gosto da linha de pipa. Não, gente. Eu até uso, quer dizer, minto. Já usei a linha de pipa, mas eu não uso mais, tá? Eu acho a linha de pipa muito seca. Não uso mais, tá bom? Mas, pra quem tá iniciando, tem gente que gosta. Então, isso é muito pessoal. Experimenta a linha de pipa antes de comprar essa. Às vezes, você vai gostar e não vai precisar comprar essa, tá? Porque essa aqui é uma linha mais cara. Pronto. Vou deixar ele aqui de ladinho e vamos pra essa parte. Mesma coisa, a gente vai fazer o que a gente fez ali. Vamos achar aqui a parte correta. E vamos marcar o meio. Gente, se você não me segue ainda no Instagram, eu te peço muito pra você me seguir no Instagram. Olha, tá? É esse Instagram aqui, ó. Poliona Formoso Laços. Porque eu tô sempre postando Reels lá. E Reels são mini vídeos que não tem aqui no Instagram. Que não tem aqui no YouTube. Então, eu te convido a me seguir lá também pra você ficar por dentro das novidades, tá? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Esses dias, realmente, eu não pude responder. Porque eu não tive condições físicas, mas vou estar respondendo sem a hora que eu puder, tá? Fica tranquila. Pronto. E aí, agora, eu vou tirar esse alfinete do meio. Já sei onde que é o meio, né? Se você não sabe, não tira não, tá? E aí, eu vou dar seis pontinhos também. Seis. Nossa, meu alfinete não quer entrar aqui no outro. Pronto. Vamos lá. Deixa eu falar pra vocês. Fiz aqui o acabamento, né? Agora, eu vou falar pra vocês o seguinte. Por que que eu resolvi fazer essa ponta assim dobrada, né? E não cortada, ou assim, ou bandeirinha. Por quê, gente? Porque essa fita telada, ela... Eu não gostei do acabamento dela. Nesse lacinho, cortada. Então, por isso, eu pensei, falei, vou fazer dessa forma e deu certo. Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado, tá bom? Deixa nos comentários aí o que que vocês acharam, tá bom? Então, eu vou pegar uma outra linha aqui, porque não era pra eu ter cortado, eu cortei. Não era pra eu ter cortado. Se quiser colar com cola quente também, pode colar, tá? Olha aqui tudo, gente. Olha que laço lindo, gente. Eu tô apaixonada. Ele fica um laço baixinho, não fica aquele laço alto. E o acabamento com esse pompom fica top. Você pode fazer ele no arco, tá? Coloca manta... Deixa eu pegar aqui a manta pra mostrar pra você. Desculpa. Coloca aquela manta de estrazo no arco. Faz aquele arco com laço lateral, né? Aqui o arco fica aqui, ó. Com laço lateral. Fica show de bola, tá? Esse eu vou fazer no bico de pato. Vou encapar ele aqui. Outra coisa que vocês me perguntam muito sobre a minha pistola de cola quente. É essa que eu uso, tá? A cola que eu uso é do mesmo lugar onde eu compro a pistola. Vou deixar na descrição do vídeo o link da loja. Tentem usar o cupom. Às vezes o cupom tá disponível, né? Ele não fica disponível o mês todo. Mas vai que hoje que você está vendo, ele esteja disponível, né? Quem sabe? Então, você coloca o cupom POLI 5. E aí, você garante aí 5% de desconto, tá? Eu fiz uma das cores de laço, eu fiz com o acabamento com a fita número 3. Eu gostei bastante. Mas, como eu vou botar o pompom, eu não vou usar a fita número 3. Porque eu sei que a fita número 3 é uma fita mais difícil de vocês terem, né? Então, eu vou usar a fita número 2 mesmo. Mas, se você tiver a fita número 3 e não for usar o pompom... Se você tiver a fita número 3 e não for usar o pompom... Usa a fita número 3 que você vai gostar do resultado, tá? Fica um miolo muito bonito. Se você ainda não deixou o like, por favor, deixe seu like. Seu like é muito importante pra mim, tá? E se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho... Pra você ser notificada sempre quando eu postar uma aula nova. E o próximo passo a passo, gente... É desse laço aqui, olha só. Deixa eu pegar pra vocês verem. Olha que fofolético. E ainda mais nessa tag de picolé de pop-it. Gente, olha que fofo, né? O laço de fita de veludo tá em alta, né? Então, se você ainda não adquiriu no mesmo lugar dessa fita, você compra essa fita. Não esquece de usar o cupom, tá? O link tá na descrição do vídeo. E se inscreve aí pra você não perder o passo a passo desse laço. Prontinho. Vamos ajeitar. Olha que lindo. Que lindo que ele fica. Esse pompom é o de 3 centímetros, 4 centímetros, tá? Super maravilhoso esse pompom. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Olha que charme que dá esse pompom. Deixa eu ver se eu consigo clarear essa tela. Pra vocês conseguirem ver melhor. Pronto, conseguiu ver melhor, né? Olha só que lindo, gente. Olha que lindo. Esse pompom tem um brilho, olha. Que lindo. Maravilhoso, né? É, deixa eu pegar aqui. As telas, gente, tem várias cores, tá vendo, ó? Tem todas essas cores lá no site. Então, é só vocês entrarem lá, fita telada. Esse jeito que tá escrito aqui, ó. Fita telada. Vocês acham elas lá no site, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Papai do Céu permitir. Fiquem com Deus.